Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje eu venho falar um assunto muito sério com vocês, mais um, os céus me dão um toque, me dão um alerta para falar com todos vocês, é o seguinte, amados irmãos, eu venho dizendo a vocês que nós estamos em um momento propício a evoluir e diferente da normalidade, este momento que nós estamos passando aqui no nosso planeta é ímpar, desigual, raro, histórico, em nossa geração, tudo que está acontecendo hoje em dia, não houve antes, em todos os âmbitos, desde os eventos climáticos, desde as situações adversas, entendam que nós estamos até em uma certa, não posso falar certas palavras, mas uma guerra biológica, nós estamos confinados, amados irmãos, o planeta parou, não de rotacionar, mas a humanidade teve que se afastar, ficar em reclusão, só que acontece algo na humanidade e propriamente no ser humano, por exemplo, quando há uma situação nova na terceira dimensão para o ser humano, ela, nossa, olha o que está acontecendo, e algo vem, vem uma energia nela, ela quer saber, ela quer pesquisar, ela quer se inteirar, e o ser humano, tipo, ganha uma certa euforia sobre aquela situação para poder compreender o que está acontecendo e vivenciar coisas novas, como jamais houve em nosso planeta, hoje está havendo, que é o confinamento, tivemos aqui o prenúncio de terceira batalha mundial no começo do ano, tivemos aí outras coisas que vocês podem relembrar com os nossos vídeos, mas chegamos ao momento do viral, né, de se reclusir, se reclusar. Olha, está recluso em confinamento, só que o ser humano, ele tem aquela coisa, ele não se satisfaz, ele não consegue se manter focado, por exemplo, a pessoa deseja, vamos dizer, comprar um carro, ou um tênis, ou uma casa, ou uma blusa, uma roupa, qualquer coisa que seja, daí vamos dizer, ah, comprou o carro, nossa, daí chora, se emociona, agradece a Deus, nossa, conquistei, obrigado e tudo mais. Passa-se duas, três semanas, já não está mais satisfeito, começa a achar problemas aqui, ali, e a satisfação material começa a deixar de existir, e isto vem em todos os aspectos do ser humano na terceira dimensão. Até relacionamento, amorosos, entre outros, acaba se desgastando com o tempo, porque a pessoa que está com alguém, ela precisa se apaixonar, não só a primeira vez, tem que se manter firme e forte. Então, essa reclusão, esse confinamento que nós estamos vivendo, essa situação global, chega um momento que a pessoa já não vê mais como algo importante. Então, ela já não quer mais evoluir, ela começou a evoluir, começou a se conscientizar, e depois ela acaba se distraindo, porque a terceira dimensão serve para isso. A terceira dimensão é material, é física. É por isso que é muito difícil acender, se iluminar na terceira dimensão. É preciso muito esforço, muita dedicação, muito foco. Então, amados irmãos, o que eu venho dizer a vocês? Tudo que acontece, o que está acontecendo em nosso planeta, com o tempo, as pessoas acabam achando normal. Ah, normal agora, não poder sair, ou normal ter que usar máscara para ir para lá ou para cá, ou fazer isso ou aquilo. Ah, vamos fazer um churrasco com máscaras, vamos ir em uma balada, vamos em uma manifestação com máscara, vai dar tudo certo, não tem problema. Mas isso é só um ponto, amados, que é o que eu vim a dizer a vocês. O problema é, será que as pessoas estão preparadas para a segunda onda, vamos dizer assim, para o próximo passo, para o próximo grande acontecimento em nosso planeta? Será que as pessoas que voltaram a se apegar à materialidade, ao invés de expandir sua consciência e ver a vida de uma outra forma, estão preparadas para a próxima etapa do crescimento das provações e desafios que nós estamos prestes a viver? É a mesma coisa, vou dar um outro exemplo a vocês. O que pode acontecer no futuro? Vamos dizer que comecemos a ver uma estrela em nosso céu e ela começa a se aproximar cada vez mais, como Vênus. Vênus, quando a gente olha para o céu, chama atenção. É uma coisa maravilhosa, a gente olha, nossa, que estrela brilhante. Tem alguns que não conhecem, não sabem quem é, mas é um planeta, que é a Vênus. E aquela estrela, como eu digo assim, estrela por brilhar, parece uma estrela, mas é um planeta. E vocês sabem a diferença de uma estrela ou um planeta, quando a gente olha com os olhos nu ao céu? É que a estrela fica pulsando e o planeta não, ele se mantém um brilho fixado, fixo. Mas tudo bem, você vê aquele brilho de uma estrela, Vênus no céu, brilhante. Agora você imagina uma estrela, eu digo assim, dessa forma, brilhando e se aproximando cada vez mais. De repente, uma mancha no céu, um pouco avermelhada, um pouco escura, com alguns gases de multicores, e você não sabe o que é, e ali começa a se aproximar. E depois há um anúncio oficial e fala, ó, tem um planeta aí se aproximando, e não vai colidir com o planeta Terra, mas vai causar alguns distúrbios no nosso planeta Terra. Nós cientistas, nós astrônomos, não sabemos o que pode acontecer, que nível de distúrbios possa ocorrer em nosso planeta Terra. Mas nós temos que nos preparar agora emocionalmente, psicologicamente, porque até este corpo celeste passar dentro do nosso sistema solar e depois ir embora, tudo pode acontecer. E daí beleza. Cada vez que esse corpo celeste se aproxima, nosso planeta treme mais, as placas tectônicas se mexem cada vez mais, a psique humana, a psicologia, a mente humana, a energia vibracional humana também se altera, a própria frequência do planeta também se altera. É por isso que hoje há um das energias que chegam aqui para nós, que é realmente a contradição das emanações de Nibiru para nós com as irradiações do Sol central para combater essas energias aqui no planeta, enquanto uma serve para higienizar, a outra também serve para higienizar, mas atrair as energias mais densas, e a outra para fazer a limpeza das energias mais densas. Então há um combate de energias chegando aqui em nosso planeta, isso é real. Se nós estamos comparando aí nos painéis da ressonância chuma e tudo mais, mas o que eu quero dizer assim, o meu exemplo é o seguinte, chegará o momento, vamos dizer, que um corpo celeste se aproxima e é anunciado, não tem como evitar, a olhos nus nós vamos enxergar, todo mundo vai perguntar, o que é aquilo no céu que está se aproximando, dia após dia, um binóculo vai conseguir enxergar facilmente, um telescópio caseiro, semiprofissional, nem profissional, vai conseguir enxergar e nós a olho nu também. E o anúncio vai ter que ser feito, enquanto alguns se escondem nos bunkers, nós que estamos aqui na totalidade da humanidade, vamos ver ele se aproximar cada vez mais. e este aviso será dado, porque não vai ter como evitar. Não quer dizer que ele vai colidir, e não quer dizer também que ele vai causar uma destruição, não, não existe isso. Mas a psicologia, a psique humana, ela vai ficar um pouco temerosa a princípio. Só que como o ser humano é uma civilização guerreira, de certa forma, que se adapta, isso acontece desde a época dos dinossauros, desde a época dos homos erectus, antes de se tornarem homo sapiens e tudo mais, nós acabamos nos adaptando, a gente acha a solução para tudo. Mas não é essa a questão. A questão é que nós estaremos vendo no céu, estará se aproximando, e nós ficaremos um pouco assim, cabisbaixos em nosso dia a dia. Muitos estarão firmes e fortes, continuando sua alta vibração, a sua auto-evolução, mas alguns vão ficar cabisbaixos, e outros vão querer praticar o que já está acontecendo aí nas manifestações, em alguns países, na América, alguns vão falar, ah, é o fim, não existe fim do mundo, mas alguns vão pensar, ah, é o fim, então eu vou quebrar tudo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu não tenho nada a ganhar e nem a perder. E é isso. É justamente isso que está acontecendo hoje, amados irmãos, mesmo sem essa estrela, esse planeta, ou esse planeta cometa, como o Carlos Moura o chamava, mesmo sem ele ainda aparecer em nosso céu, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão sentindo as energias, estão ressoando e vibrando conforme ou a energia densa dele, ou as energias mais sutis que chegam para nós, do sol central, que somos nós, que estamos purificando o nosso corpo, transmutando o nosso corpo, purificando nossos pensamentos, nossa mente, expandindo nossa consciência, outros estão sentindo a ressonância deste corpo celeste, que orbita, ecológus, a estrela-ã marrom, ou nêmesis, ou nome que queiram dar, e que está se aproximando, e lança esse magnetismo de uma energia densa, que ao mesmo tempo faz com que as pessoas tenham esses distúrbios psicológicos. E é isso que está acontecendo hoje, mesmo não ter anúncio oficial sobre ele, mesmo as pessoas não sabendo que ele existe, e mesmo assim estão quebrando tudo por aí. Tanto em manifestações, tanto pela internet, entre outras coisas. Então, o que eu venho aqui alertar, os amados irmãos, que é o seguinte, as pessoas enjoam rápido das coisas, até os despertos, até aqueles canais de YouTube, ou de outros lugares, que dizem trabalhar para a luz, acabam começando a trabalhar para a luz, mas no fundo, depois acabam apenas querendo denegrir a imagem um do outro, entrando em atritos um com o outro, e querer sempre ser o dono da razão, porque diz que quer mostrar a verdade, mas o que contribui? Ler textos. Não tem uma contribuição mental, vamos dizer assim, conectada com a fonte, com o seu eu superior, com os seres superiores, como, né? O que que adianta? Querer sempre de ditar as regras, e falar bonito, escrever um texto, e ler o texto que escreve, ou algo assim, para querer dizer, e eu digo, isso existe vários, vários. Daí tem outros também, grupos espiritualistas, que cobra para isso, cobra para aquilo, porque é assinatura energética, é palestra, é isso, é aquilo, e tudo é cobrado. O que eu quero dizer a vocês, amados irmãos, prestem atenção agora, no que eu vou dizer, centrem-se em seus corações, comecem a fincar seus pés no chão, eu digo assim, buscar o centro do seu universo interior, não sair do seu eixo, não sair da sua meta, porque às vezes você desperta, e às vezes as coisas podem, podem parecer repetitivas para vocês, como as mensagens dos nossos irmãos, mas não são, não são, às vezes você desperta, começa a seguir algumas informações, e daqui a pouco enjoa, deixa, e vai para outras coisas, entra de volta na materialidade, entra de volta num outro fluxo, e deixa de expandir a sua consciência, você desperta, você busca conhecimento, você está começando a expandir a sua mente, está tendo revelações, está tendo sonhos lúcidos, está tendo emoções no seu dia a dia, físicas, mentais, você está começando a também ter contatos olhando para o céu, você está tendo todo o caminho certo, você está descobrindo, mas chega uma hora, que você olha para o céu, e vê nossos irmãos, mas isso já não faz mais sentido para você, por quê? Porque você precisa se tornar multidimensional, você precisa prosseguir, você acha que Cristo, quando foi 40 dias no deserto, nos primeiros 5, 7, 10 dias, ele não quis desistir, você acha que não foi tentado, pela terceira dimensão egóica, a desistir, foi esse o desafio de Cristo, este é o desafio que você está passando agora, Cristo teve que se manter firme, na meta, no ideal dele, para ficar e ascender, e se iluminar, e purificar-se, para poder daí, começar a sua peregrinação, por 40 dias, Buda, Siddhartha Gautama, foi a mesma coisa, 42 dias, você acha que Siddhartha Gautama, também não teve desafios, não foi tentado ali a desistir, porque talvez, no meio do caminho, não acreditava em si mesmo, que poderia ser capaz, a chegar a uma transcendência, a ser transcendental em seu corpo, e alma, e consciência, e sim, claro que foi, mas eles permaneceram firmes e fortes, por isso que eles são conhecidos, por toda a humanidade, e por isso que se você também fizer isso, você será, não que o ser conhecido é o importante, mas transceder é o importante, e para transceder, você tem que deixar as velhas energias, as crenças limitantes, não adianta você despertar, achar que sabe de óvnis, achar que sabe de temas diferentes, e querer dar sermões por aí, não, todos nós temos mentes pequenas, perante esses grandes irmãos, esses dois irmãos que eu falei, mas não quer dizer, que eles não estejam aqui agora comigo, ou do seu lado, e você não possa ser auxiliado por eles, a continuar o seu trabalho, para a sua auto evolução, para que você esteja pronto, transceda e possa também ajudar o próximo, compreendem? A importância de nós permanecermos no caminho do amor e da luz, gratidão, boas palavras, é isso, simples, permanecer no caminho do amor e da luz, para isso requer esforço, requer centrar-se em seus corações, permanecer buscando conhecimento, não ter preguiça, sabe, não ter tédio, estudar, 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 porque sabedoria é um aprendizado infinito, quanto mais você estuda, e mais você pratica o seu estudo, mais você transcende, e poderá estar juntinho, e com a consciência crística dentro de você, e com a consciência búdica também, viu, amado irmão? Então é isso, não vou prolongar mais, porque o vídeo já ficou longo, não sei nem se vocês chegaram até aqui, para me ouvir, mas é isso que eu queria dizer a vocês hoje, permaneçam no caminho, outros não permanecerão, porque eles não foram feitos para isso, mas vocês sim, vocês que estão me ouvindo até aqui agora, sim, então sejam amor, estamos juntos, muitas bênçãos, amo vocês, até a próxima. Vitória da Luz 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 Legenda Adriana Zanotto